Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você é novo, corre, já se inscreve no canal, curte o vídeo E é claro, não deixa de me seguir lá no Instagram, que é arroba lupra do cunha blog Pessoal, o vídeo de hoje é com aquelas dicas, quase que já está lá no começo É com aquelas dicas maravilhosas que a gente ama, gente Que é a dica pra gente estar na moda e gastar pouco Principalmente agora, no final do ano, a gente gasta muito Mesmo não saindo, ou mesmo ficando em casa A gente sempre gasta com o Natal, com o Ano Novo, com o presente pra família E esse ano não seria diferente, né? Mas eu vim trazer uma dica aí pra você que vai passar em um sítio Vai passar na casa de algum parente na praia, alguma coisa assim E eu trouxe uma dica pra vocês maravilhosa E a gente estava louca atrás, mas tipo louca mesmo Atrás daquele chapéu, chapéu, que é com nome E aí todos os preços que eu pesquisei estavam em faixa de uns 70 O mais barato, mais simplesinho 70, 80, 90 E eu falei, cara, eu quero muito esse chapéu E aí eu fui o quê? No Brás É no Brás mesmo E aí eu comprei aquele... os chapéus cru, sabe? Sem o nome E aí o que eu fiz? Eu comprei todas as coisas e eu resolvi eu mesma fazer o meu chapéu Eu gravei esse vídeo, só que ele não ficou tão bom Então eu vou passar depois aqui pra vocês verem Um pouquinho desse vídeo quando eu gravei Que eu tava fazendo o processo, que eu tava fazendo o nome e tudo Então eu acho muito legal vocês verem o antes e o depois Então eu vou passar aqui pra vocês verem Depois eu mostro mais o resultado aqui com vocês agora Pra comprar Esse daqui que eu comprei, ó Já tem essas bolinhas abertas Então eu acho que vai ficar mais fácil pra personalizar E aí o que eu comprei, então, pra personalizar, gente, ó Definido aquilo que a gente vai ficar mais fácil Eu comprei esse cordão Que esse daqui vem 10 metros Eu acho que eu paguei R$7,00, gente Que é esse pra fazer o nome Comprei esse negocinho aqui vermelho, ó Que é tipo aquelas bolinhas, sabe? Esse daqui vem 20 metros, gente E esse eu paguei R$17,90 Comprei essa fita que é pra fazer o chapéu Paris Essa daqui, gente, vem Eita, quase que eu não falei Essa daqui vem 10 metros E essa daqui eu acho que eu paguei R$7,00 também, gente Foi bem baratinho Deixei aqui do lado alguns lenços Algumas coisas se eu quiser usar Tô com cola quente ali do lado Trouxe uma tesoura E fita do que eu faço se eu for usar Então é isso Só que aí eu acabei de descobrir aqui Que é o chapéu Paris Eu quero colocar a faixa preta Só que eu queria colocar as minhas iniciais Tá cor branca E eu acabei de ver aqui Então eu não comprei nada na cor branca Então assim, eu vou procurar aí alguma coisa No closet Que seja branco Pra tentar fazer o L e o P Tchau 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 maravilhoso. O meu por ser o primeiro que eu fiz, ele ficou com muita cola, eu achei que eu caprichei na cola quente pra não sair, entendeu? Só que aí eu acho que dá pra colocar menos e dá pra você ir colocando mais certinho, é porque eu realmente não tinha, né, uma noção do quanto teria que picar, então eu já, né, caprichei bastante, mas assim, nas fotos não vai sair nem nada, que é transparente, né, a cola quente, mas menina, ficou um arraso, olha isso, olha os detalhes do coração aqui, tá vendo? Gente, ficou muito maravilhoso, olhem isso, aí nesse daqui eu escrevi Luciana, eu vou contar um segredo pra vocês, que era pra eu me inscrever, Lu Prado, mas na hora que eu fui escrevendo, eu fui me empolgando, e aí eu automaticamente escrevi Luciana, mas era Lu Prado, gente, né, daqui do canal, Lu Prado, mas aí ficou o nome mesmo Luciana, mas eu amei, olha que lindo, eu até queria tentar tirar um pouco dessa cola quente, tudo que fica do lado, sabe, mas eu acho que não, eu acho que se eu tentar tirar a cola quente do lado, eu acho que vai sair, sabe, as linhas, então eu acho melhor não, né, não arriscar, e aí aqui no pinguinho do i eu coloquei também um negocinho vermelho, ó, gente, ficou a coisa mais linda, olhem isso, sério, de verdade, e aí eu paguei 20 reais no chapéu, uns 15 reais com a linha, né, com esse daqui, e mais o vermelhinho, e arrasei, gente, arrasei, ficou ótimo, olha isso, gente, eu tô assim, apaixonada mesmo, vocês vão me ver muita, vocês vão me ver com muitas fotos dele, tipo, arrasando, olha, vou tirar várias fotos de blogueira, vou fazer blogueirice, e aí, no mesmo dia, eu fiquei muito chateada, porque eu tinha comprado umas fitas, tipo de cetim, porque o meu sonho também era ter o chapéu Paris, se você for jogar aí no papel, no papel, se você for jogar aí no Google, meu Deus, gente, tá difícil, se você for jogar aí no Google, esse chapéu Paris, ele custa em média de um 100 a 120 reais, e ele é lindo, e aí eu comprei o chapéu também, acho que eu paguei na mesma faixa, uns 19 reais, cru também, não, não exatamente o chapéu Paris, mas lembra, e aí eu comprei a minha faixa de cetim, tentei de todas as formas, gente, mas não ficava, não conseguia ficar de um jeito que eu achasse bonito, porque o chapéu Paris, ele é quadradinho, né, a parte de cima, e o meu era redondinho, então, por mais que eu fizesse, colocasse a faixa de cetim, não tava dando certo, e aí eu desisti, fiquei super triste no dia, fui dormir triste, acho muito bom lembrar disso aqui, e aí eu comecei a pesquisar, e vendem as faixas, a parte, vendem na internet, inclusive a minha eu comprei pelo Mercado Livre, e eis-me aqui, pra contar pra vocês como que ficou, chegou ontem a minha faixa, e olha que lindo, gente, olha o meu chapéu Paris, que lindo, a faixa eu paguei 20 reais no Mercado Livre, já vem bordada, você pede a iniciais que você quer, ah, eu peguei preto, porque, né, combina com tudo, e a letra branca, porque qualquer biquíni, qualquer roupa que eu for colocar, já vai combinar, e olha isso, gente, não, de verdade, eu saio por 40 reais o meu chapéu Paris, olha que dica maravilhosa, gente, e aí lá no Mercado Livre tem de todas as cores as faixinhas, dá pra você ir comprando e deixando de ir mudando, sabe, tipo, você usa a faixa que você quer do dia que você quer, eu comprei só essa preta por enquanto, que eu não tava, né, eram as condições muito boas assim, então eu peguei essa daqui preta, que era a principal, assim, porque eu acho que combina com tudo, e é a que eu mais iria usar, então eu peguei essa, mas olha que lindo ficou, gente, sério, é uma super dica, eu queria muito vir aqui no canal, é, inclusive, quando esse vídeo sair ao ar, é, eu vou estar viajando, então você aproveita, aproveita, e vai lá no Instagram, arroba Lucra do Cunha Blog, e já começa lá ver minhas fotos, porque com certeza, gente, eu vou estar muito blogueirice, tá, lá no meu Instagram, com os meus dois chapéus, tá, então você corre lá, porque eu vou soltar esse vídeo, mas eu vou estar lá em viagem, e você vai dizer, aí já vai lá, que você já descobre qual é o destino também, né, então tá tudo certo, mas eu tenho certeza, gente, que vocês vão amar, principalmente por conta do preço, eu vou mostrar com mais detalhe pra vocês, os dois. E é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, tudo que mexe com o nosso bolso, com o que a gente pode economizar, eu acho que é muito válido, então eu fico muito feliz de poder dar essas dicas, a gente fazer essas trocas, então se você gostou, corre, já curte o vídeo, lembrando que não se esqueça de se inscrever no canal, e me seguir lá no Instagram, que é arroba lupraducunhablog. Um grande beijo da Lu, e a gente se vê aqui, nos próximos vídeos, tchau, tchau!